Eu já falei no dia de hoje sobre a pesquisa da CNT, Confederação Nacional de Transportes, sobre a avaliação do governo Temer e eleição presidencial, em que o Lula lidera em todos os cenários. Eu dificilmente repito o que eu falo, fiz um discurso pela manhã, faço um outro discurso. Mas eu confesso, senhor presidente, que hoje eu vou repetir, porque a gente viveu tantas coisas, eu acompanhei de perto tanto o sofrimento do presidente Lula, porque foi uma campanha, foi uma campanha em que eles pensavam que iam liquidar completamente, politicamente, o presidente Lula. Eu acompanhei agora recentemente o drama da dona Marisa. Eu vi o sofrimento do presidente Lula e de sua família. Estive ali no Hospital Cílio Libanês, nos dias finais, nos momentos finais, e vi aquele homem que sofreu tudo aquilo, porque só no Jornal Nacional, nos últimos oito meses, foram 14 horas de matérias contra o presidente Lula, contra Marisa Letícia, contra seus filhos. filhos, filmavam os pedalinhos dos netos do Lula. Todo tipo de ataque, vi o presidente Lula ser levado coercitivamente para depor, quando todos sabiam que aquele ato foi ilegal. Uma condução coercitiva só pode existir depois de você ser intimado duas vezes. Fizeram aquilo para desgastar. Vi e acompanhei indignado no dia em que impediram o Lula de ser ministro da Casa Civil da Dilma. Ele não era réu. Não era réu. Nós temos uma lei da ficha limpa para a administração pública. Pegaram a gravação do Lula com a Dilma, feita uma hora da tarde, de forma ilegal, porque o grampo tinha sido suspenso às 11 horas. Divulgaram em todos os telejordais do país e impediram a posse do presidente Lula como ministro. Onde a gente vê o mesmo Supremo, no caso do Moreira Franco, dizendo que não. Ele podia assumir, manter o fórum privilegiado. Uma seletividade, uma perseguição implacável, senhor presidente. Ele hoje não deve estar comemorando isso aqui, não, porque ele está sofrendo pela morte da dona Marisa. Então, eu não tenho como vir aqui falar novamente dessa pesquisa, agradecendo ao povo brasileiro, que é um povo generoso, que é um povo justo. E o resultado dessa pesquisa já estava claro em outras pesquisas, senador Garibaldi. Ontem, no dia de hoje, saiu essa da CNT. Mas ontem saiu uma pesquisa no jornal Valor Econômico. E a pesquisa falava sobre uma pesquisa qualitativa. E nessa pesquisa qualitativa foi identificado um sentimento, saudade, nostalgia do Lula. Isso não é só carinho e afeto, é carinho e afeto sim, mas é a memória de um projeto de desenvolvimento que fez inclusão social no país. O jornal Valor Econômico pegou trechos de comentários dos pesquisados. Porque a pesquisa qualitativa é uma que você junta vários grupos de 10 pessoas e fica lá com o moderador e você fica avaliando o que as pessoas falam ali. O senhor que foi governador sabe, eu que sou senador já sei. Todos nós aqui já fizemos pesquisas qualitativas. Pois bem, eu quero registrar alguns trechos de depoimentos e é por isso que o Lula está crescendo. Porque as pessoas têm a memória do que houve naquele período. E aqui eu quero trazer alguns desses depoimentos. Um diz, havia um equilíbrio. A taxa de desemprego era muito baixa. Baixa, eu arrumava emprego fácil. Outro diz, eu vi o crescimento que teve na Bahia. Muita família saindo da miséria. Antes lá era só miséria, só fome. Outro diz, ele visa muito a igualdade social. Ele subiu a classe de muita família pobre. Muita gente passou a ter opção e salário melhor e parou de se sujeitar para os patrões. Outro diz, no governo dele dava para fazer supermercado bom. O cara da classe E passou para D. O da D passou para C. O da C passou para B. E eu quero aproveitar e trazer aqui uma pesquisa, um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas. Um estudo coordenado pelo ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, que todos sabem, não nutre nenhuma simpatia com o PT ou com a esquerda. Eu quero ler um pequeno trecho da matéria da Agência Brasil sobre isso. O título é, Era Lula foi a melhor fase da economia brasileira nos últimos anos. O período de junho de 2003 a julho de 2008 foi a fase de maior expansão para a economia brasileira nas últimas três décadas. Indica estudo divulgado quinta-feira, dia 11, pelo Instituto Brasileiro de Economia Ibre, da Fundação Getúlio Vargas. Nesses cinco anos do governo Lula, a indústria se expandiu, as vendas de comércio registraram alta e a geração de emprego e renda cresceram. A análise foi realizada pelo Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, coordenado pelo ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore, e teve participação de mais seis economistas. Segundo um estudo, que considerou dados a partir de 1980, o bom desempenho da economia começou seis meses após a posse do presidente Lula e se prolongou por 61 meses. O segundo melhor período foi entre fevereiro de 87 e outubro de 88, na gestão do ex-presidente Zé Sarney. O menor período recessivo, de acordo com o levantamento, foi também no governo atual e durou seis meses, de junho de 2008 a janeiro de 2009, ou seja, no governo do presidente Lula, quando o país conviveu com a recessão. Mesmo sendo menos afetado que outros países, o Brasil sofreu, nesse período, reflexos da crise financeira internacional. Mas não foi só de 2003 a 2008. Ele fala aqui desse período de recessão, de 2009 a 2010. O que o presidente Lula fez? Ele tinha apoio popular, tinha legitimidade. Era uma crise de natureza recessiva como essa, só que essa é muito maior. Ele disse para o povo, nós vamos enfrentar. Pediu para as pessoas consumirem e fez estímulos. O que ele fez naquela crise é o que nós devíamos estar fazendo agora. Aumentou o investimento público, plano de obra pública, era obra pública para tudo que é lado nesse país. Investimento social aumentou em 10%. Pegou a Petrobras para produzir aqui no país. Pegou os bancos públicos para ajudar no desenvolvimento da economia. Então, esse foi o sucesso do governo do presidente Lula. E por que Lula sobe? Para ir aqui à pesquisa CNT, que eu faço questão, por tudo isso, de divulgar novamente todos os cenários aqui dessa pesquisa, em que ele lidera em todos os cenários. Ele sobe, presidente Garibaldi, porque prometeram que era só tirar Dilma. Disseram, nós vamos tirar Dilma, a economia vai melhorar, porque a confiança dos empresários vai voltar. Ah, quanta ilusão o empresário investe quando tem alguém para consumir. E hoje ninguém está conseguindo consumir, porque o desemprego não para de crescer. Porque o salário real dos trabalhadores está caindo. Você sabe que esse presidente do Banco Central, Ilan Goldfine, tem declarações que ele disse claramente que o nível do emprego estava tão alto, ali no governo Lula e da presidenta Dilma, que nós íamos ter dificuldade de baixar a inflação para o nível certo. Eles agora conseguiram. Na verdade, eu vejo, quando eu vejo o governo dizendo o seguinte, ah, a inflação baixou e comemorando, sabe por que a inflação baixou? Porque nós estamos numa depressão econômica de 8% do PIB. Sabe por que a inflação baixou? Porque as pessoas estão desempregadas e os salários estão caindo. Eu não sei como esse governo tem coragem de fazer essa propaganda. Pois bem, diziam que era só tirar Dilma. de lá até agora não teve nenhuma medida para estimular a economia. É só ajuste, ajuste, ajuste. Os mesmos planos de austeridade que falharam no mundo inteiro. Eu estou cansado de repetir isso aqui. Quando as famílias estão endividadas, quando as empresas estão quebradas, quando os estados estão quebrados, os estados brasileiros estão quebrados. Só tem um jeito. O governo federal, investir para puxar o resto, senão não cresce. É o que a gente está vivendo. Uma depressão de 8% devia ter um consenso no Brasil que era recuperar o crescimento econômico. Mas não. É ajuste, ajuste, ajuste. E os trabalhadores, então, começaram a sentir que esse governo está aí para tirar seus direitos. Eu vi a queda da popularidade do Temer. Você acha que a reforma da Previdência não tem a ver com isso? Tem. Tem. 49 anos para você ter aposentadoria integral de trabalho. Você tem que começar a trabalhar aos 16. Só que ninguém fica trabalhando direto 49 anos. Todo mundo muda o emprego. Você, às vezes, fica seis meses empregado, aí trabalha três anos, fica mais seis meses. Então, quem começar a trabalhar com 16 não vai se aposentar com 65, vai se aposentar com 70 para ter salário integral. acabar com a vinculação do salário mínimo em benefício de prestação continuada. BPC, quem recebe, é deficiente. Não é só físico. Todos os deficientes. Idoso. Acima de 65 anos. E que a família tem uma renda inferior a um quarto de salário mínimo. Muito pobre. Estão querendo acabar com a vinculação do salário mínimo. Então, veja bem. É por tudo isso, na minha avaliação, que o Lula está crescendo. Que as pessoas estão enfrentando um dia a dia cada vez mais difícil. E quando olham, vem o passado do que foi o governo do presidente Lula. E é isso que fez ele crescer. Eu vou citar aqui os números novamente, porque eu acho importante para quem está nos assistindo aqui agora. Cenário 1. Lula, 30,5%. Marina, 11,8%. Olha a diferença. 30 para 11. Bolsonaro, 11,3%. Aécio, atrás do Bolsonaro, 10,1%. Ciro, 5%. Cenário 2. Lula, 31,8%. Marina, 12,1%. Bolsonaro, 11,7%. Alckmin, 9,1%. Alckmin, 9,1%. Ciro, 5,3%. Segundo turno, Lula, 39,7%. 40%, imagina. Lula, 40%, no meio dessa pancadaria contra ele. Aécio, 26,5%. Lula, 42,9%. 43%. Temer, 19%. Lula, 38,9%. Marina, 27%. Sr. Presidente, eu fico aqui espantado com outros resultados. Numa hora dessa, eu imagino o que estão pensando os principais líderes do PSDB. Eles devem estar numa crise. Porque apostaram no quanto pior, melhor. Tentaram, desde o começo, não reconhecer o resultado da vitória da presidenta Dilma. Colocaram o país no impasse. Tiraram a Dilma. E agora são sócios de um governo fracassado como esse. Mais grave. Eles devem estar numa crise tremenda. Atrás do Bolsonaro. Eu, eu avisei. Não foi nenhum, nem dois, nem três. Foram vários discursos meus aqui. Que eu alertava os líderes do PSDB. Vocês estão deixando. Vocês não podem ir para Atos. Em conjunto com a turma que defende intervenção militar. Vocês não estão demarcando o campo. E eles foram, eles ajudaram a estimular o crescimento do fascismo no país. Eu culpo o PSDB pelo crescimento do Bolsonaro. Eles deram a base para Bolsonaro crescer. Foram eles, em conjunto, na passeata com esse pessoal defendendo intervenção militar, de verde e amarelo, batendo panela contra Dilma e contra Lula. Que lideranças políticas são essas? Porque eles tinham que demarcar campo, não. E agora estão nessa situação. Todos os candidatos, Aécio, Alckmin, atrás de Bolsonaro. Sinceramente, senhores, eu queria mandar um grande abraço para o presidente Lula, que eu sei que continua sofrendo muito, com tudo que tem vivido. Com a morte de Dona Marisa, que era um esteio para ele. Mas eu, sinceramente, presidente Garibaldi, eu acho que o Lula, o povo brasileiro precisa muito do Lula. No momento como esse, numa crise como essa, eu, sinceramente, o jornalista Luiz Nassif falou ontem, eu concordo. Essa coalizão golpista aí não tem uma estratégia para tirar o país da crise. Só repetem a mesma coisa que é ditada pelo mercado, ajuste, corte, corte. Presidente Lula, tenha muita força para superar esse momento. Mas você será chamado a viajar a esse país, porque esse povo precisa do senhor. Porque esse povo precisa, novamente, de esperança, de acreditar no Brasil, de acreditar na força do povo trabalhador brasileiro. E só o senhor, eu digo infelizmente, porque eu queria que tivessem outros que pudesse jogar esse papel. Nesse momento em que as pessoas estão sem esperança, que o país está mergulhado numa crise econômica, política, social, presidente. Só o senhor, para viajar a esse país, levantar a moral do nosso povo, apresentar um programa que faça o Brasil voltar a crescer e proteja os empregos. Força, presidente Lula, o Brasil e o povo precisam de você. Seu nome já está na história, como um presidente que transformou a vida de milhões de brasileiros. 40 milhões acenderam, mas eu tenho certeza que sua história, o senhor está sendo chamado ainda pela história, a guiar o país nesse momento, a apresentar um plano para tirar o país dessa situação e voltar a fazer o Brasil sorrir com crescimento e geração de empregos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.